Bom dia, Polícia Militar Edson Leandro, Campos Bandeira, Bozerra. Nós vamos fazer a construção do processo de número 1689 de abril de 17. O que tem como acusado Antônio José Sousa Santos? O senhor tem alguma relação de parentesco, amizade íntima e nem amizade com o acusado? Não. O senhor tem algum interesse especial nessa causa? Também não. Nós vamos fazer algumas perguntas ao senhor, se o senhor está obrigado a responder, o senhor não pode admitir, pode ser preso processado se o senhor quiser, principalmente o senhor responderá para o motor de justiça, depois da pessoa, se necessário, para acusar as questões do senhor original. Bom dia, bom dia. O senhor é um policial militar, não é isso? Sim. Participou da dirigência e finalizou uma prisão de uma acusada de presente, Antônio José Sousa Santos, que foi o conto da denúncia aqui, que ele foi abordado pela Polícia Militar, empreendeu o fumo e, sendo perseguido, foram encontrados as situações que aconteceu com ele. Assistiu. Eu queria que o senhor relatasse com a maior propriedade de detalhes possíveis, como isso aconteceu. Como já é de rotina, a gente sempre procura fazer blitz ali pelo Bradinho, pela ponte do Bradinho, um pouco mais à frente. E nesse dia, a guarnição de serviço do dia estava fazendo uma blitz e, geralmente, a gente pega apoio para o Esquadrão Ag, que são as montes, e tinha solicitado que a gente se deslocasse para lá. Quando nós chegamos, o comandante da guarnição nos relatou que tinha uma base que, aparentemente, seria o Antônio José, que tinha acabado de prender fuga em direção ao Tikonká. E ele prendeu fuga porque avistou? Avistou a varia-se. Positivo. Ele avistou e voltou na via e saiu em direção ao Tikonká. Certo. E nisso, nós começamos o acompanhamento. Se deslocamos em direção ao Tikonká, avistamos ele, começamos... Não temos a ordem de parada, né? Ele prendeu fuga e nós fizemos... Ele estava perto? Não, ele morto. Ele estava de moto. No Twitter, amarelo. Certo. E ele prendeu fuga, certo? Por isso, diversas ruas da cidade, praça, cima de praça, passando, todo lugar que dava para ele passar, estava passando, e a gente atrás. Quando chegou ali na praça do estudante, passou por cima da praça, a gente passou atrás dele, ele voltou, retornou para pegar a Federico Martins. E naquela curva da Federico Martins, ele veio a cair. No que ele caiu, eu parei a moto próximo a ele e falei para ele continuar deitado. Ele se levantou, correu, adentrou numa residência e com autorização dos moradores, a gente pediu para poder entrar e fazer uma busca, para ver se a chave é ele. Ele pulou alguns muros, invadiu alguns quintais e foi solicitado reforço, certo? A variação de serviço veio junto, a gente fez busca por várias residências, até que nós encontramos ele numa caixa d'água, dentro de um quintal lá, uma caixa d'água que estava no chão vazia, certo? Ele entrou, tampou a porta, puxou a tampa e ficou dentro dela. E quando foi feita a revista nele, foi encontrado, o dinheiro e o topo paciente. Certo. Não foi nada mais de prisão para ele. O senhor se recorda que espécie de topo paciente foi encontrado com ele? Eu não sou nenhum especialista, então pelo que a gente conhece, aparentava ser craque e uma de maconha. Ou seja, era mais de um tipo. Sim. E uma quantidade de dinheiro considerável. O Antônio José já era uma pessoa conhecida, da sociedade policial? Bem conhecida. Um cidadão que praticava tráfico de drogas? Tem notícia que ele já foi preso em razão desse mesmo fato, tráfico de drogas alguma ou outra vez ou outra? Entendeu que sim. Diga uma coisa, quando ele caiu da moto, ele aparentou alguma preocupação com a moto ou ele aparentou mais uma preocupação em fugir? Não, preocupado se mais eu fugi. Porque em nenhum momento ele olhou para a moto, tentou levantar ela, só largou ela e só vai tentar sair correndo, voltando e depois voltou e entrou na residência. Em nenhum momento ele se preocupou com o empreendedor não. Me chamou a atenção o local que foi encontrado, segundo o consta aqui foi as vestes íntimas. E como é que foi que vocês encontraram esse negócio? Quando a gente faz a revista, a gente é obrigado a apalpar. E quando a gente apalpa, quando tem um volume que seja diferente do que é algo comum, a gente tem um volume que seja quadrado, um ponto agudo, esse tipo de coisa. E foi percebido que ali havia alguma coisa, né? Ah, aí foi quando o pedido foi retirado. As folhas 10 dos altos, consta aqui um termo de apreensão, indicando as substâncias que foram do tese encontrado. O senhor reconhece como sendo essas quantias, dinheiro, os invólucros aqui de entorpecente realmente, confere com o que vocês encontraram? O senhor se recorda do que ele alegou na hora? Foi encontrado? Não. Eu vou falar do que eu me recordo, assim, ser de importância. O senhor sabe me dizer qual que é a ligação que ele tem com o tráfico de drogas no sentido de me informar de quem que ele conta, com quem que ele trabalha, alguma ligação, assim, que me permita identificar qual que é o seio ali da criminalidade que ele atua. Doutor, a gente sabia que ele fazia, tinha formações, né? Ele praticava o seato de vender drogas, entendeu? Mas ali, pelo setor do brejinho, a gente tem formação de vários, entendeu? E geralmente eles todos são ligados uns aos outros, entendeu? Quase se conhecem, digamos assim, tem aquele cartelo deles lá mesmo, sabe? Todos se conhecem, todos, digamos, respeitam um do outro, não sei como é que funciona. O senhor já viu ele consumindo droga? Não. Ele na posição de usuário? Não. De droga? Ele nunca, entre aspas, né? Nunca morreu. Não, nunca abordei ele alterado, nunca abordei ele com uma pequena porção pra ele falar é do meu uso. Certo. Foi identificado que essa morte pertence a ele? Eu não me recordo, eu sei. Mas eu não me recordo com exatidão em nome de quem está morto, mas que é dele, é. É comum vocês encontrarem uma pessoa com mais no tipo de droga nessa quantidade que foi encontrada com ele? Em algumas situações sim. Eu tive, eu tive outras situações que a gente já encontrou alguns tabletes de maconha, pequenas poções de crack. Você sabe me dizer se ele exercia alguma atividade empregatista habitual, se ele tinha emprego fixo em algum local? Não. Não consegue dizer? Não sei dizer. Eu tô satisfeita, né? Eu tô. Um braxei do processo, por favor. O senhor relatou agora que já haviam uma desconfiança, que era em ele era envolvido com o tráfico. Já tinha sido feita alguma outra abordagem no qual foi com o tráfico com a droga? Ele já tinha empreendido fuga em algumas outras vezes na correção, quando era só viatura. Inclusive, por conta disso, a gente já estava de olho nele em relação à questão de ele ser abordado e prender o fuga. Teve outra situação, que ele foi ser abordado pela barnação de serviço e prender o fuga e conseguiu fugir com ele. Mas que ele tenha sido preso outra vez portando droga? Eu não me acordo, porque seria a primeira prisão que eu tinha feito dele. Tá, em relação a como a droga foi encontrada, foi através da revista? Revista. Tá. O senhor trabalha com coisa já há algum tempo? Ele já participou de várias apreensões. Pela foto aqui, parecem pequenas porções. Certo. E na denúncia consta que essas pequenas porções são marias 131 gramas. Eu sei que só é uma balança pra confirmar o peso. Mas o senhor achando que isso, eu achei que tem mais de 100 gramas? Se você está na confirmação da balança, eu queria você... Não, mas eu não estou perguntando que está na balança. Eu estou perguntando só... É porque assim, existe uma divergência entre a denúncia. Dessa vez, geralmente, sempre tem a foto da balança com a medição. Dessa vez não tem. E no áudio definitivo existe uma quantidade diferente de droga. Por isso que eu estou questionando. A questão é... Não, mas aí a testemunha a respeito desse fato... Não tem como, porque quando a gente aprende, o que leva pra delegacia, eles fazem... Pesam, às vezes é de meio tempo, eles passam a pior. Não, geralmente tem a foto da balança, é porque dessa vez não tem. Por isso que eu estou questionando. Satisfesa. Tchau, tchau. Tchau.